Já acabou a festa Eu vou sumir por aí Escondendo na minha floresta Eu não tenho pressa Pra voltar Porque cês tão indo embora A culpa é da minha demora Cês prometeram ficar mais um pouquinho Afora já não afora Há um tempinho O cheiro de um vinho Já se esvai Pais, pais, país, não mais Pais, pais, pais Sem sal, a comida e tal Não tem o mesmo gosto Desde que vocês foram embora Já é a aurora E eu devo ir dormir